Vocês lembram da Dona Amélia, essa senhora que aparece no seu vídeo? A gente contou a história dela ontem, foi brutamente assassinada depois de ser estuprada. As nossas equipes conseguiram conversar com os familiares da Dona Amélia e prepararam uma reportagem pra gente. Pode rodar. A filha da vítima ainda custa acreditar que a mãe tenha morrido de forma tão cruel. O coração da gente da família tá muito triste, tá revoltado, porque a gente não aceita o crime do jeito que foi feito, a brutalidade do jeito que foi feita. Nesta terça, Joyce foi até o IML de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pra reconhecer o corpo da mãe. Dona Amélia Chagas tinha 62 anos e morreu de uma parada cardiorrespiratória depois de ter 55% do corpo queimado. Ela foi atacada por um homem quando chegava pra cuidar da casa de uma amiga que tinha ido viajar. A gente tenta imaginar a dor, o sofrimento que ela sofreu. Uma senhora de 62 anos, tomar uma tijolada na cabeça, ser estrupada, depois ser jogada em cima de um sofá, pegando fogo. Dona Amélia ainda conseguiu pedir ajuda quando o criminoso fugiu. Ele ainda roubou o celular dela, uma televisão, um botijão de gás e comida que estava na geladeira. A vítima foi internada na UPA de Cabuçu, onde conseguiu relatar pra família o que tinha acontecido. Ela foi transferida pro Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas o coração parou. E eu não pude nem me despedir da minha mãe, não pude dar um abraço, não pude dar um beijo devido ao corpo dela, como eu estava muito debilitado, com muita queimadura. E você vê a sua mãe morrer assim na sua frente, por causa de um monstro, porque isso pra mim é monstro. A delegacia responsável pelo caso investiga agora se o homem que matou a Dona Amélia teve ajuda de outras pessoas pra cometer esse crime. Os agentes analisam também imagens de câmeras de segurança da rua que podem ter gravado a perseguição do criminoso à vítima até a casa onde tudo aconteceu. A polícia também vai ouvir moradores da rua que relataram outras tentativas de invasão domiciliar nos últimos dias. Dona Amélia deixa cinco filhos e um neto. Eles tentam arrecadar um dinheiro pra conseguir enterrar a mãe num cemitério privado. Uma mulher que é alegre, que é de bom coração, que sempre estava ali pra ajudar as pessoas no que precisava. Ela não tinha muito, ela tinha pouco, mas o pouco que ela tinha, ela dividia com quem estava do lado. Ela não tinha muito tempo. Obrigado.